Pode cantar Malaguinha? Eu ouvi você cantando Malaguinha. Ela nem tava, né, no script. Nem tava combinado, mas vale a pena, porque essa música é bonita demais. E você canta lindo demais essa música, tá? Vocês que são os lindos estão deixando eu aqui, ó. Tô com os tigrão, aqui a oncinha com os tigrão. Vamos lá, então, vai. Adriana Faria. E aí, vocês me querem mirar, pero se tu não os deixa, pero se tu não os deixa, nem sequer a parpadear. Mala lei. E eu santo, eu santo. Besar seus lábios quisiera, besar seus lábios quisiera Malagueña, salerosa, irisir, venia, hermosa Ayerli Ayer, salerosa, irisir, venia, hermosa Como o canto de uma rosa Como o canto de uma rosa O canto de uma rosa Bravo! Bravo!